Você me pede na carta que eu desaparei Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é babagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me pode? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Música O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Mas em meu sonho de noite te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me pode? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Música 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 Música